Turma, boa tarde, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso e de antemão já pedi para vocês que se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, sugestões e o agradecimento imenso aí aos clientes, aos inscritos do canal que ajudaram nosso canal a chegar aos mil inscritos, compartilharam nosso conteúdo, ajudaram aí o progresso da loja, como de compromisso estou cumprindo a desmontagem da loja, de fato hoje não vai ser o último dia que eu vou vir aqui, que ainda vou ter que pintar o ponto, para entregar o ponto do jeito que eu recebi, é um compromisso de contrato, de aluguel, porém a loja está desmontada, pessoal, estou aguardando aqui o caminhão que vai transportar meus móveis para outra loja, para tirar a sacaria que tem aqui ainda, não vou ficar triste não, pessoal, não estou me despedindo, não estou, em um momento, estou com tristeza, uma tristeza imensa fechar a loja não, isso aqui é um progresso muito grande, muito conhecimento foi adquirido ao longo desses tempos, muita clientela, graças a Deus, muitos fatores positivos, não tenho nada que está lamentando, coisa ruim não, graças a Deus, mas está aqui, nossa loja foi desmontada, o ponto já se encontra disponível para aluguel, vou mostrar aqui a fachada do lado de fora, nós estamos, vou chegar lá, vou ter que limpar esses móveis ainda, para botar para dentro, higienizar, vou ter que higienizar eles, mas está aqui, o Daniel aqui, já veio ajudar, muita coisa, ainda vai carregar no carro, falar isso, alguma coisa a gente já vai colocar dentro do carro aqui para esperar o cara do caminhão, é ração, o que tiver de pequeno assim que dê para levar a geladeira, nós já vamos, em breve vamos vir tirar as placas pessoal, botar os pallets também viu, já tiramos aqui a luminária que vai ser colocada na outra loja, só que agora de uma maneira diferente, mas o que eu tenho a dizer é só agradecer pessoal, não tenho que lamentar, como eu já disse, só agradecer, continuar pedindo que vocês se inscrevam no nosso canal, assistam nossos vídeos, compartilhem, e outra coisa que eu tenho a dizer para vocês, se vocês não tem coragem de empreender, de errar, de recomeçar, nem comece, porque empreender é isso mesmo, não interessa se vai estar em uma boa fase, fase ruim, a gente começou em plena pandemia, muito conhecimento, eu só esperando o pessoal chegar, sabe que é o Leandro, malhador, olha como está forte com a porra, o gordo todo aí, está malhando com a porra aí, mas é isso aí pessoal, já mostrei aqui como se encontra aqui o ponto já, quem quiser, já está disponível o locatário do ponto aqui para alugar, que a gente vai entregar pintado, do jeito que recebemos, muito, muito obrigado, saindo muito feliz, experiência muito boa aqui, banco de escola não me ensinou, foi a prática mesmo, só realizações, só congratulations, congratulations, e muito, 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 muito obrigado, então acompanha lá a montagem da próxima, da outra loja, que a gente possa progredir, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.